Foi o segundo telefone que a Mangueira teve. O primeiro foi na casa da Dona Nevo, o segundo foi na casa dele. E a gente ligava lá, ô dona menina, se ela podia, por favor, me chamar o seu Carlos? Não, não está, meu filho, ele está na rua justificando o nome. Aí o abre-alas, atrás do abre-alas, vem as primeiras alas da Verde Rosa. Você já vai ver no detalhe, aí está a primeira ala, uma ala da comunidade com a fantasia Os Tupinambás. A ala, já no Tom Rosa, que se segue aí, é a ala Nós Somos Assim, com a fantasia Os Canelas. Os Tupinambás Seguindo aí, alas, realidade auto-astral com a fantasia Os Timbiras. E o carro dois, Os Índios. Brincando de ser índio, refere-se à primeira parte da história do enredo, onde o pescador poeta, protagonista, menciona a participação do índio no Maranhão. Destacando o momento, onde nas mãos deste índio, surgem os animais e a noite. Além da conta que no início de tudo, não haviam nem a noite, nem os animais. E que um certo guerreiro, ao ganhar um caroço mágico de Tucumã, o partido e dele, esses dois elementos se libertaram. E aí, no alto do carro, Angélica, que é jovem no samba, mas sempre foi tamangueira. E o carro que tem este sapo encantador, ele é contornado exatamente pela semente do Tucumã, que é uma fruta que só dá nessa região da Amazônia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.